Meu Deus Ela pegou nos meus sonhos e deitou-os fora Ela foi o meu sonho lindo que se foi embora Ela é a minha metade, o amor mais profundo Por ela eu me apaixonei no primeiro, segundo Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira Deus faz dessa mulher interna companheira Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível para conseguir esquecer Só dá a ela, procurei outra saída Mas tem ela em minha vida, nada só não sei viver Ela é a minha metade, o amor mais profundo Por ela eu me apaixonei no primeiro, segundo Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira Deus faz dessa mulher interna companheira Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível para conseguir esquecer Só dá a ela, procurei outra saída Mas tem ela em minha vida, nada só não sei viver Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível para conseguir esquecer Só dá a ela, só dá a ela em minha vida Procurei outra saída Procurei outra saída Mas tem ela em minha vida, nada só não sei viver Mas tem ela em minha vida Mas tem ela em minha vida, nada só não sei viver